A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Petrobras anunciou nesta terça-feira o primeiro reajuste nos preços de combustíveis de 2018. Conforme a estatal, o preço da gasolina comercializada nas refinarias terá redução de 0,1% e o diesel um aumento de 0,6%. Os novos valores já começarão a valer a partir desta quarta-feira, 3 de janeiro. O último reajuste anunciado pela Petrobras ocorreu no dia 30 de dezembro, enquanto na ocasião a gasolina aumentou 1,9% e o diesel reduziu 0,4%. The 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 Tchau.